Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje estaremos fazendo a leitura da nossa sondagem de geografia. Calma, falta pouco. Logo, logo vocês estarão de férias, tá bom? Então vamos lá. No número 1, relacione cada atividade econômica do espaço rural ao seu significado. Então você vai colocar 1 na frase que for de extrativismo, 2 na frase que for agricultura e 3 na frase que for pecuária. No número 2, as palavras estão embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e escrever a palavra cada uma em uma linha. Número 3, você vai colocar B para o que for verdadeiro e F para o que for falso, de acordo com cada frase aqui, ok? No número 4, você vai escrever as palavras que estão no quadro, cada uma dentro do seu quadrinho correto. Você vai ler a palavra. O que for de origem vegetal, você vai escrever aqui. O que for de origem animal, você vai escrever aqui. E o que for de origem mineral, você vai escrever aqui. No número 5, você vai explicar a diferença, é o que que é comércio direto e o que que é comércio indireto, ok? Agora, faça a sua sondagem com bastante atenção, tudo bem? Está faltando bem pouquinho para vocês poderem descansar. Um grande beijo. Feliz Natal para todos. O que é o País. Aleg像 é o País. Alegria.